Alô amigos do canal TV Folgada Estamos por aqui trazendo mais informações A respeito do nosso glorioso Antes eu convido você a se inscrever no nosso canal Deixar o seu like e o seu comentário Passamos de 500 inscrições Em apenas uma semana de canal Estamos muito felizes E agradecemos de coração e a toda a torcida botafoguense Olha só, o Botafogo tem uma mini pré-temporada Iniciada no início dessa semana Já pensando no Campeonato Brasileiro de 2020 Conforme CBF divulgou Previsão para os dias 8 e 9 de agosto Início da competição O técnico Paulo Autori já trabalha com esse pensamento Pensando em aprimorar a parte tática E principalmente recuperar a parte física Para que o Botafogo possa estrear então No Campeonato Nacional e na sequência da Copa do Brasil Estando num patamar Um patamar, que é a palavra do momento Um patamar mais elevado do que se encontra hoje Paulo Autori pode contar para a próxima semana Possivelmente já para a próxima semana Com dois laterais Lateral Kelvin vindo do Grêmio Lateral direito E na esquerda o retorno de Vitor Luiz Ele mesmo, Vitor Luiz Vindo do Palmeiras E também a possível chegada do zagueiro Rafael Foster A situação de Salomão Calu Ontem sinalizou ok ao Botafogo Mas ainda falta assinar o contrato Já está com a minuta em mãos Analisando questão salarial Valores já pré-definidos e aceitos pelo jogador Um salário que o Botafogo Dentro da sua realidade financeira Vai poder pagar A grande questão do Calu É que ele ficou sabendo que o Botafogo Nos últimos anos Nos últimos tempos Tem atrasado muito o salário Tem alguns jogadores que tem saída E não tem recebido seus compromissos E isso preocupou muito Salomão Calu Mas ele recebeu uma garantia Do comitê executivo De que a transição para a SA Já está nos finalmentes Possivelmente para o próximo mês O Botafogo já possa estar Com a sua SA implementada Ou quase implementada Tudo indica que sim Então isso tranquilizou muito O atacante mafinense A esposa dele é brasileira E está ansiosa para vir para cá E com certeza esse final aí Vai ser muito feliz Para a torcida do Botafogo E para o Salomão Calu Ele já deu ok Aguardamos agora a assinatura Vamos ao momento Papo reto Aqui da sua TV folgada Lembrando que hoje tem live especial No Facebook da torcida Estaremos recebendo aí Dois campeões brasileiros De 1995 O nosso atacante Narcísio E também o Moisés Jogadores fundamentais Na composição do elenco Campeão de 1995 Estarão dando aquele parco reto Fazendo aquela resenha gostosa Comigo, com o Heitor Com o Miltinho do Tri E é claro Com você interagindo conosco Pessoal Temos recebido algumas mensagens Principalmente o presidente Heitor Acerca dos nossos vídeos Graças a Deus Muitos elogios Mas algumas críticas Acerca do cenário Poxa, Heitor Tá muito bom os vídeos Mas o Heraldo Com aquele cenário Aquela bandeira torta Fora do padrão O que é aquilo, rapaz? Coisa mais feia Ei, vem cá Momento papo reto Vem cá Mais perto Mais perto Chega mais perto Isso aqui Foi pintado a mão Isso aqui é trapo raiz Foi pintado aqui em Santa Catarina No sul do Brasil Onde tem um maluco aqui Que é sócio do clube Que ajuda Uma torcida Que dá o sangue pelo clube Aqui no sul do Brasil Longe aí do rio Longe do rio Ó Isso aqui é torcedor raiz Isso aqui é torcedor raiz Entendeu? Isso aqui foi feito a mão O Russão O Russão ia se orgulhar Isso aqui, ó Isso é ser folgada Isso é ser Botafogo Isso é ser diferente Não adianta você ir pro estádio Cantar É diferente Esse sentimento Ninguém entende Faz pelo Botafogo também, cara Façam pelo Botafogo Muitas vezes vocês estão aí do ladinho E não fazem nem isso aqui, ó Querem reclamar desse trapo Pintado a mão Com todo amor e carinho Vão criar vergonha na cara Isso aqui é Russão Isso aqui é folgada Isso aqui é Botafogo Esse é o momento do papo reto de hoje, tá bom? Um abraço a todos Vai continuar aqui o trapo Gostando ou não? Se inscreva no nosso canal E compartilhe! E compartilhe!